Olá pessoal, hoje é terça-feira, a galera tá colocando aqui as prelagens em cima do caminhão, tá vendo? 27 de setembro vai ser colocado ali em cima do pilar 15 ao 16, olha lá o pessoal lá embaixo, lá na frente, a equipe organizando as ferragens para levar atualizado, esse é o canteiro de obras, tem um guindaste ali na frente, vocês estão vendo? Tem as bigotas, também serão levadas, o pessoal tá organizando aqui as ferragens para levar lá para São Geraldo, ali entre o 15 e o 16, esses trabalhos vão ser executados hoje lá, a movimentação da segunda viga tá acontecendo em tempo real, simultaneamente eu vou estar mostrando para vocês as coisas acontecendo aí, BR 153, aqui o serviço não para, ponte de Xambioá, olha as ferragens aí como é que eles preparam, vai fazer mais, mais formas, mais vigas quer dizer né pessoal, mais prelagens ali ó, as ferragens tudo organizadas, eles vão tirar aquelas e vão colocar cá essas ferragens aqui ó, para dar sequência no serviço, olha aí como é que elas são feitas, vai colar essas ferragens para cima e segue, tá bom? Ficar já mais novidade aqui pelo nosso canal, estão vendo em tempo real, hoje 27 de setembro, aqui desse lado o caminhão acabou de sair lá para São Geraldo, levando já algumas dessas vigotas, serão colocadas ali do 15 ao 16, em cima ali daquelas vigas que estão sendo colocadas a segunda hoje, as ferragens lá na frente, que vai lá para o vão central, então nosso canal Xambioá Notícias e Turismo, todos os dias atualiza as informações, você que não é inscrito, pedir para se inscrever em nosso canal, nosso drone está chegando aí, já foi feito o pedido do drone, logo logo estaremos com ele aí pessoal, vamos mostrar o drone, a chegada dele, mostrar a marca, tudo direitinho, a gente mostrar os serviços, aqui em cima da ponte, mais detalhes, conforme os trabalhos vão acontecendo, nosso canal Xambioá Notícias e Turismo, vai mostrando com a ajuda do drone, com drone caro, mas com a ajuda de cada um de vocês, a gente conseguiu adquirir esse drone, e a gente também vai mostrar logo, logo que iniciar a ponte do Rio Xingu, a gente vai trabalhar também mostrando a ponte do Rio Xingu, se Deus quiser a gente vai lá fazer algumas viagens, vamos ver se a gente consegue mostrar também a inauguração da ponte da BR-080, vai ser um drone aí que vai ser bem útil, aqui no nosso canal, então eu estava ali ó, o pessoal está com aquele local, o guindaste, para colocar, já já o caminhão chega novamente, colocar aquelas vigotas, e ali as prelagens, está acontecendo embaixo da ponte, eles estão fabricando também as ferragens das vigas ali embaixo, aproveitando a sombra aí o local, para executar os trabalhos, e aqui ó, onde eles cortam os tubos necessários para levar para lá, e também aqueles ferros que ficam em cima do, no vão central ali, estão organizando, aqui que são feitos, tudo que vai ser necessário vai ser executado aqui. Olha pessoal, em tempo real você vai acompanhando o que está acontecendo aqui na ponte de Xambioá, olha o pessoal, vai subir mais uma, uma vigota, estão fechando aqueles espaços ali, que está no ponto da balsa, o pessoal está fazendo uns aterros aqui ó, dá para vocês verem a caçamba jogando aterros ali, o rio está muito seco, nessa balsa aqui o pessoal está descendo, em tempo real você vai acompanhando aqui, a obra da ponte de Xambioá, avisando que a gente já comprou o drone, olha o pessoal subindo lá ó, logo logo a gente já está com o drone aí, fazendo imagens ainda melhores, pedi para vocês ajudar o canal com Pix, não para de ajudar não pessoal, para a gente manter o canal aí, comprando equipamentos e acessórios aí para o canal, olha lá o pessoal subindo a vigota lá atrás, vocês estão vendo? Eles estão fechando aqueles espaços ali em cima, vai lá do 3 até chegar lá em cima, o pilar 3 ali na frente, tem aqui o 4, estou colocado duas, vocês estão vendo mais duas aqui ó, do 5, agora estão lá no pilar de número 6, ali no pilar de número 6, eles estão colocando mais duas vigota, vai ser colocada duas em cada espaço daquele ali, ali no 6 vai ser mais duas, ali no 7 mais duas e vai seguindo, o caminhão está cheio ali de vigota, ele traz 5, 6 delas aí, tem que ter muito cuidado, porque se ela balançar ali e cair pessoal, pode causar um acidente muito grave, vou gravar de mais próximo para vocês verem, o pessoal organizando as ferragas lá na frente, hoje eles deram uma pausa ali, não movimentou ainda a segunda viga, igual pensei que eles iam colocar hoje, possivelmente ia deixar lá para quarta ou quinta-feira, assim que eles mexer ali, a gente mostra para vocês as novidades, olha os caminhões saindo aqui na BR-153, chegando próximo aí o dia da eleição, vamos votar em candidatos aí que trabalham pelo povo aí pessoal, olha como é que está aí hoje aqui o clima seco, solzão rachando aí seus 33 graus aqui, fácil, fácil. Olha aí patriotas, são dessas aí que eu estou falando, mais próximas vocês veem ó, estão colocando duas aqui, as duas lá na frente, estão ali no 6, fazendo a manobra ali a balsa, para poder organizar para dar certinho de colocar a bigota, aí são duas, aqui é o pilar de número 3, estou passando aqui pertinho, embaixo, para vocês verem como é que está os trabalhos, deixa um espaço aqui, um lado do outro, o pessoal está trabalhando aqui em cima, terça-feira, muito serviço aqui na ponte de Xambioá, olha aí pessoal, vou passar aqui para o outro lado, não tem ninguém trabalhando aqui, eles estão lá na frente, vai ser rapidinho. Olha o espaço aí pessoal, olha o tamanho dessa ponte entre vocês aí, aqui embaixo mostrando para vocês os trabalhos que estão sendo executados, ali é o lugar onde o Presidente esteve aqui, na última visita, a equipe está trabalhando ali na frente, eu vou mostrando para vocês em tempo real, os trabalhos aqui na ponte, ele está posicionando ali, a balsa para facilitar para o Vindarte pegar, as bigotas, a largura dela aí, 17 metros aproximadamente, que forma a largura da ponte, tem uns encaixes certinhos, mostrei esses dias, o pessoal fabricando elas para vocês, eu estou aqui do lado do Pará. Olha o Vindarte fazendo a manobra ali, para pegar ela, começou a ventar muito agora, olha aí, desceu do lado, ali é o pôr da balsa, ali é a parte de baixo, onde as balsas ficam, a gente grava sempre daquele lado de lá para cá, mostrando a ponte, agora tem que dar aqui para lá. Olha as ferragens ali, eles estão suspendendo elas. A balsa está indo lá para outro lugar, lá na frente, já foi colocada as duas daqui, agora a balsa vai sair com a outra lá, para ir lá mais para frente, colocar no 7 agora, foi feito do 6, foi colocado duas, são duas em duas assim que eles estão colocando. Ela vai colocar as prelagens em cima e concretar. Essa são as atualizações de hoje, eles vão tirar agora aquele barco lá na cor branca, naquela balsa, ela já encostou ali no pilar 7, se vocês fizerem a contagem, vocês vão ver que ali é o 3, 4, 5, 6 e o 7. Agora eles vão colocar mais duas vigotas no 7, mais duas no 8 lá e vai seguindo, eles estão fechando. Agora eles vão vir com aquele barco na cor branca lá, vai colocar nessa balsa, vai tirar ela daqui, vai colocar lá na frente, vai ficar parada ali agora para eles começarem a colocar as duas vigotas. As atualizações são essas, a segunda viga longarinha dele não foi colocada no lugar. Quero agradecer os 10 últimos que ajudaram o canal com o Pix, pedir para quem ajudar aí, a gente vai estar colocando o nome de vocês. E também a gente quer organizar para colocar foto dos amigos aí, já chamei de dezembro, quem ajudar aí, acima de R$10, manda foto lá no WhatsApp, está vendo eles tirando lá o barco, vai colocar aqui atrás. E aí a gente vai mandar, a gente vai colocar uma foto de vocês aí nos vídeos embaixo, com o nome, vai estar aparecendo aí dos 10 últimos, no lugar da foto, do nome vai estar aparecendo também a foto, o seu nome, a cidade e o estado que você mora. Vou colocar um exemplo aí para vocês verem. Quero mandar um alô agora para os nossos 10 últimos, Mauro Santana, filho do nosso amigo e saudoso, o senhor Antônio Adelino aqui de Xambioá, Tocantins. Ajuda a gente com o Pix para comprar o drone, Roberto Antônio Escaltas, Osvaldo Teruó Sacurada, Osvaldo da Rosa Soares, José Alves dos Santos, José Alves dos Reis, Jurandir Barreto Moraes, quero agradecer a Mauri R, o Antônio Carlos Carvalho, o Edno Dourado Santana, o Alfredo Antunes Paiva e o Cariolando Lourenço Souza. São os 10 últimos que ajudaram o canal com o Pix e os próximos que for ajudando aí, pode mandar a foto lá que a gente vai mandar, a gente vai colocar aqui no canal, vocês vão ver aí um exemplo e a gente vai colocar o nome de vocês também, tá bom pessoal? Vai colocar o nome, aí você vai lá no WhatsApp, que é esse WhatsApp que eu estou colocando aí, 63999 47 27 51, esse WhatsApp você manda uma foto que você quiser, para que você achar melhor lá, para ser com a família, manda lá e fala o nome, a cidade e o estado. Preciso das três informações, vão colocar aí, sua foto aqui, vai ficar registrado em nossos vídeos seguintes, para a gente, mês de dezembro, a gente vai fazer um tipo um mural com as fotos dos amigos aí, os parceiros, para ficar eternizado aqui, quem acompanhou a obra da ponte de Xambiawá, tá bom? A partir de R$10, a gente vai estar colocando seu nome, sua foto aqui, nesse, nesse local, vai ficar, todos os vídeos vai ter a foto e o nome da pessoa, cidade e o estado, que vai ver aí, até o final dessa obra. Clima de chuva agora, tempo fechado aqui, em Xambiawá, o tempo está fechando, faz dias, clima de chuva aí, choveu esses dias, deu uma pausa, está ventando muito agora, já estou entrando aqui na balsa, para seguir para Xambiawá, eles viram que tirou o barquinho lá, agora está aqui atrás ele, na manobra para levar essa balsa, lá em cima o pessoal está trabalhando, com as ferragens, e mais à frente, depois da treliça ali, temos funcionários finalizando os trabalhos ali em cima, para ver a quantidade deles, lá no 18, agora há pouco estava cheio de funcionários também trabalhando, vocês viram a cor deles aí, estão vendo? Está uma pausa para vocês acompanhar, então amanhã eu volto com mais vídeos, e novidades da obra da ponte, aqui você acompanha dia a dia, o avanço da obra, todos os dias as novidades aqui em nosso canal, Xambiawá Notícias e Turismo, inscreva-se em nosso canal, estamos chegando aí a 20 mil inscritos, nosso drone já foi comprado, estamos só aguardando chegar ele, para a gente começar a utilizar o drone aqui, mostrar as imagens aérea da ponte de Xambiawá também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí